Item 2, processo 48.500, 50.85, 2013, 31. Acordo bilateral entre as partes signatárias do contrato de comercialização de energia no ambiente regulado, proveniente de leilões de novos empreendimentos de geração. Diretor-relator, doutor André Peptoni. A empresa de distribuição de energia Vale, na Panema, por meio das cartas de número 233 e 243, uma de 1º de agosto, a 2ª de 3 de agosto de 2013, solicitou a anuência da ANEL a acordo bilateral para transferir posição contratual a partir de 2016 entre as distribuidoras pertencentes ao Grupo Rede. Em 14 de agosto, a extinta 100 encaminhou o Memorando 273, no qual solicitou a então Superintendência de Regulação Econômica analisar as questões tarifárias envolvidas no processo. Em resposta, a SRE emitiu o Memorando 473, de agosto de 2013. A CEMAT, pela carta de 18 de setembro de 2013, solicitou anuência para transferir posição contratual para a CELTINS e para a ENERSUL. E em 3 de dezembro de 2013, a CEM solicitou a SRE analisar o pleito da CEMAT. Em resposta, a Regulação Econômica da ANEL encaminhou o Memorando de 20 de fevereiro, de número 91, no qual sugeriu que o assunto fosse então examinado ao final do ano de 2014, pois a situação hidrológica e os pastamares do PLD estariam melhores caracterizados. E por intermédio do ofício 42, em janeiro de 2014, a Superintendência de Mercado informou ao Grupo Rede a necessidade de complementar as informações do processo com o aceite por vendedores da transferência de posição contratual, como disposto na resolução normativa 508, de 2012. E em 29 de janeiro de 2015, agora, o Grupo Energiza, que adquiriu o controle do Grupo Rede, protocolou carta de número 3, 2015, solicitando excluir os geradores que não manifestaram o aceite e prosseguisse a análise do pleito. E diante disso, em 2 de março de 2015, a Superintendência de Regulação Econômica e Estudos de Mercado, SRM, solicitou nova manifestação da Superintendência de Gestão Tarifária, SGT, em razão dos novos montantes que passaram a estar envolvidos no pedido em análise. E, em resposta, a SGT se manifestou no Memorando 107, 2015, que vamos abordar na fundamentação deste voto. E pela nota técnica 92, de 19 de junho de agora, a SRM, então, fez a análise do pleito, agora, do Grupo Energiza. É o relatório. Procuradoria. Trato-se aqui de análise do pleito de acordo bilateral, de CCAR provenientes de leilões de empreendimento, de geração, a ser firmado entre distribuidoras do Grupo Energiza. O fundamento de competência da ANEL está no artigo 3º, do inciso 14 e 19, e na resolução normativa 508. Então, trata-se de matéria de competência da diretoria, entende à procuradoria que a matéria está em condição de ser deliberada. Então, estamos apreciando o pedido formulado pelo Grupo Energiza para anuir a acordo bilateral para transferir posição contratual a partir do ano que vem, em 2016, entre as distribuidoras do Grupo Energiza. E o pedido se lastreia em faculdade da Resolução 508, a qual estabeleceu os critérios e condições para celebrar acordo bilateral entre partes signatárias de CCAR provenientes de leilões de novos empreendimentos de geração, entre os quais a transferência direta de posição contratual para adequar o nível de cobertura contratual às necessidades de energia e potência das distribuidoras. É o famoso MRE de ACR. E o artigo 2º dessa resolução, da 508, de 2012, estabelece que todo acordo bilateral atinente à CCAR de Energia Nova, de que trata o artigo 6º, deverá ser submetido pelas partes à prévia aprovação da ANEL e ao que se ora se faz. E o Grupo Energiza sustentou o pleito, apresentando as tabelas 1 e 2, que retratam aqui no voto, na necessidade de adequar o nível contratual das distribuidoras CEMAT, Companhia Nacional e a EVP, declaradas com sobra de energia, e das concessionárias Empresa Bragantino, Celtins e Enesul, declaradas com déficit de energia. E o artigo 5º da 508 especifica, então, os itens a serem observados nesses acordos bilaterais. O primeiro é o preço da energia associada ao CCAR envolvido no acordo bilateral. O segundo é o valor médio de todos os CCAR celebrados pela distribuidora e considerados na data de reajuste de processamento vigente no momento da celebração do acordo. E terceiro é o nível de cobertura contratual estimado, considerando os efeitos do acordo bilateral. E ao analisar o nível de cobertura contratual, ou seja, o terceiro ponto do artigo 5º da 508, a SRM e a SGT observaram que, ao contrário do exposto pelo Grupo Energiza, as distribuidoras cedentes encontram-se expostas ao mercado de curto prazo. Com a cessão de energia, agrava essa exposição. E nesse aspecto, destaca que a Companhia Nacional, que é a despeito de estar exposta em estimados 12,9% em 2014, requereu sessão de 3,32 MW médios para 2015 e de 74 MW médios para 16 a 21, o que responde por 48% do total do pleito do grupo, que é de 162 MW médios. E a tabela 3 resume essa análise. Então, a gente apresenta aqui a tabela 3, a situação das empresas. Destaca-se que as distribuidoras, Companhia Nacional e a Vale do Paranapanema foram as únicas a demandar energia no décimo e décimo primeiro leilão de energia nova, com início de suprimento em 2015, cujos preços marginais foram R$ 154,49 e R$ 104,00 por MWh, respectivamente. Que foi o do décimo e o décimo primeiro leilão. E, ademais, observa-se que participaram do décimo oitavo leilão de ajuste com preço médio de R$ 387,00, próximo ao custo do PLD máximo, que é de R$ 388,00, e muito acima dos demais leilões citados. E, diante disso, senhores diretores, acompanha-se e referenda-se o entendimento da nota técnica 92 da Superintendência de Regulação Econômica, de que o pleito da SEMAT, por exemplo, demonstra-se inoportuno, haja vista que a concessionária declarada com sobra de energia pretende ceder posição contratual de praticamente 21 MW médios às usinas MC2 Nossa Senhora do Socorro e MC2 Nossa Nova Venecia, ao custo de R$ 252,00, ao mesmo tempo em que contrata energia mais cara proveniente de leilão de ajuste, um total de 24,24 MW médios. E soma-se o fato de que a usina Nossa Senhora do Socorro prevista para entrar em operação comercial em 2013 está com obras paralisadas e possui proposta de revogação que está sendo apreciada por esse colegiado, como consta do relatório de acompanhamento publicado pela Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Geração. Então, trata-se, portanto, de cessão de energia sem lastro. E a análise análoga deve ser feita para a usina de Belo Monte. O Grupo Energiza solicitou aprovar a cessão de contratos atrelados a essa usina para 16 a 21, totalizando 74 MW médios, que é para a nacional, e 60 para a Vale do Paranapanema. O preço do contrato de Belo Monte é de R$ 106,85, e apresenta-se, em ambos os casos, como o segundo mais baixo do portfólio de contratos de cada uma dessas distribuidoras. Logo, a cessão não implicaria benefício aos consumidores remanescentes, tendo em vista que é o metal valor do mix. E outro aspecto destacado pela Superintendência foi que a eventual cessão dos contratos da Algaia Belo Monte implicaria a necessidade de compra de energia pelas distribuidoras excedentes em outros leilões, possivelmente a preços superiores, que esses contratos são valorados a R$ 106,85. E a título de exemplo, o 12º leilão de energia existente saiu a R$ 149,99, o 13º a R$ 268, o 20º a R$ 196, e o 21º a R$ 259, ou seja, todos com valores superiores aos R$ 106,85 que se pretende ceder. E acerca do tratamento dado à cobertura tarifária, no artigo 6º da 508 de 2012, estabelece-se que a transferência de posição contratual para outra distribuidora não é reconhecida como exposição involuntária. E observa-se que a eventual exposição voluntária teria o valor de referência de 2015, que é R$ 102,06, como limite de repasse para a tarifa, o que não é adequado para os consumidores impactados. Assim, a partir dessa argumentação e das considerações apresentadas no processo, de número 48500-005085-2013-31, voto por indeferir o pleito formulado pelo Grupo Energiza para aprovar acordo bilateral para transferir direto e temporariamente posição contratual de CCAR entre distribuidoras do Grupo. É o voto. Em discussão. Em votação. Com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Em voto com o relator. Proclamo que a editoria decidiu por indeferir o pleito formulado pelo Grupo Energiza para aprovar acordo bilateral para transferir direto e temporariamente posição contratual de CCAR entre distribuidoras do Grupo. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Obrigado.